No meio desse cenário, dentro desse deserto, vai ser aonde Deus vai se revelar a você. E não é só a você, Ele também vai se revelar àqueles que não acreditaram e duvidaram dos propósitos de Deus na tua vida. Eu quero profetizar que dentro desse cenário totalmente contrário e desfavorável, vai ser aonde Deus vai manifestar o seu poder, com cura, com salvação, com libertação, vai recebendo aí do outro lado. Se você crer, já confirma aqui nos comentários, diga, eu tomo posse. É dentro desse cenário que Deus vai se manifestar com providência. Aleluia! Toma posse em nome de Jesus.